Olá, eu sou a Regina Iverka, farmacêutica, e hoje falarei sobre um composto de magnésio na saúde cerebral. À medida que envelhecemos, o cérebro sofre naturalmente alterações estruturais e funcionais, mesmo na ausência de doenças degenerativas. Por isso, surge o interesse pela molécula do magnésio, um mineral envolvido em mais de 300 processos biológicos, incluindo a produção de ATP, a contração muscular, importante para praticamente todas as funções cerebrais. No entanto, o grande problema é que a maioria dos compostos de magnésio possui baixa biodisponibilidade no tecido cognitivo. Para solucionar este problema, cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts estudaram uma molécula de magnésio ligada à treonina, denominada MagTen, e verificaram que, após dez anos de estudos, esta molécula melhorava as conexões sinápticas e também aprimorava as funções de memória de curto e longo prazo, a memória de aprendizagem e também a capacidade da memória de trabalho. Outros estudos, que avaliaram as sinapses nervosas antes, durante e após a administração de MagTen, mostraram que, com o uso do produto, havia aumento da densidade sináptica e declínio com a interrupção do mesmo, demonstrando, assim, o seu potencial terapêutico para tratamento das depressões e também da doença de Alzheimer. MagTen é fabricado pela empresa americana HP, que detém todas as patentes do processo e, portanto, o know-how para a produção de uma molécula única, exclusiva, com pureza e estrutura corretas, o que o diferencia de outras formas de treonato de magnésio.